Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero trazer nessa tarde um assunto muito importante, que eu venho recebendo várias mensagens de pessoas que querem saber como está funcionando a lei, uma lei de minha autoria, que eu aprovei aqui, no dia 15 de junho de 2020, a lei número 8.748, que garante o atendimento preferencial às pessoas com fibromiogia. E a lei 8.747, que institui o dia de consciência ao tratamento da fibromiogia. Então, colegas vereadores, desde quando eu assumi o mandato, eu recebi várias mensagens de pessoas que sofrem com a fibromiogia e que não sabem como buscar o seu direito de atendimento preferencial. Então, eu pedi algumas informações para o executivo. Hoje, pela manhã, eu me reuni com a secretária de saúde, a Sheila, onde ela me informou, me respondeu, dizendo que a lei está vigente e as pessoas que sofrem com a doença de fibromiogia podem entrar no site da prefeitura e fazer o seu cadastro. E assim que for aprovado, a pessoa vai ter a carteirinha da fibromiogia. Hoje, eu gravei um vídeo explicando passo a passo como que a pessoa faz para poder adquirir essa carteirinha. Então, você que estiver me ouvindo, você que tem um familiar que sofre com fibromiogia, entra nas minhas redes sociais, vereador César Tarzan, que lá eu vou estar explicando, passo a passo, como a pessoa vai adquirir essa carteira. Vou ler aqui o artigo 1º da lei. Fica instituído... Desculpa. Artigo 1º. Ficam os órgãos públicos, empresas públicas legais, concessionários de serviços públicos, empresas privadas localizadas no município de Divinópolis, obrigadas a dispensar durante todo o horário de expediente, atendimento preferencial às pessoas com fibromiogia. E no artigo 2º, as empresas comerciais que recebem pagamentos de conta deverão incluir as pessoas com fibromiogia nas filas de atendimento preferencial, já destinadas a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Colegas vereadores, é uma conquista ter essa lei sendo uma lei que está em atividade. Hoje, junto com a Sheila, dia 18 de maio, que é o dia da consciência da fibromiogia, vai ser realizado campanhas nos postos de saúde para mostrar e conscientizar as pessoas, tendo em vista que é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Tem pessoas que sofrem com dores, fazem exames e não conseguem identificar, porque muita das dores é no nervo. Pessoas que entram em depressão, porque às vezes amanhecem cansada, esses são os sintomas da fibromiogia. E aqui eu quero falar para todas as pessoas, entram nas minhas páginas das redes sociais para aprender o passo a passo e garantir a sua carteirinha e ter o benefício de ter o atendimento preferencial. Sr. Presidente, colegas vereadores, quero também nessa tarde trazer um assunto de suma importância que também despachei com a secretária de saúde, que é o posto de saúde do bairro Interlagos. Nós estamos vendo aqui, nessa casa, pessoas tentando distorcer assuntos, pessoas tentando desinformar a população e falar meias-verdades. Nós, eu enquanto cidadão morador do bairro Interlagos, participei de reuniões junto à Secretaria de Saúde, na época do secretário doutor Alain, Maria Rosa, representante da comunidade, Sr. Lameu, onde nos foi informado que o posto de saúde seria construído lá dentro do CSU e que seria, onde era o posto de saúde, seria feito escolas, o CEMEI, ia aumentar o CEMEI. E, ali, sugerindo ainda que o posto de saúde ia ser na casa das vacinas. Isso que foi passar para cidadão. E, naquele momento, não tinha nenhuma autoridade, nenhum vereador presente nessa reunião, que consta como ata. E uma coisa que eu não vou aceitar aqui, Sr. Presidente, é a gente falar que esse povo que esteve nessa reunião é contra a construção, que esse povo que esteve lá buscando seus direitos, a única vontade deles é continuar a ser atendido dentro do bairro Interlagos. E foi isso que falaram para eles. E é isso que eles estão brigando. E foi isso que eles vieram falar nessa tribuna e foram covardemente atacados. Chamaram, falaram que cometeram crime de falsos documentos, falaram que eles não podiam ter o direito de vim cá e criticar. Então, estão tentando desinformar que quem critica é contra. Quem não aceita ser criticado vai ser ditador fora do país. Porque as críticas vão ser feitas quando precisa ser feita. O cidadão é livre para usar essa tribuna e pedir o seu direito. Que, inclusive, a Sra. Maria Rosa usou a tribuna, fez questionamentos, que até hoje ela não foi respondida. Ela questionou que tem gente, os moradores, os usuários do bairro Interlagos, são atendidos no segundo andar. Um ano e três meses se passaram, eles são atendidos sem acessibilidade. E não pode criticar, porque se criticar é contra. O povo tem a liberdade de usar essa tribuna e falar, e cobrar sim. E eu não vou aceitar, vereador nenhum, tentar me colocar contra a parede. Induzir a população, que quem está lutando para o atendimento ser dentro do bairro, é contra a obra. É inadmissível. Eu estar aqui e ouvir uma barbaridade dessa, uma blasfêmia. Não aceito. Pode vir quem quiser, o quanto vocês quiserem, que eu vou estar pronto para o debate, para o diálogo aqui também. Não sou vereador aqui, puxa saco de prefeito, não. E nem puxa saco de outro vereador também, não. Direito é direito, as pessoas têm o direito de criticar. E a única coisa que eles pedem ali é ser atendidos dentro do bairro Interlagos. Toda obra pública, a gente sabe como que é. Nós vimos aí a Magalhães Pinto, os comerciantes lá sofrendo, porque tinha prazo para terminar. Não é culpa só do prefeito, não. As empresas pegam, ganham a licitação, deixam a obra, abandonam a obra. São imprevistos que podem acontecer. E já são um ano e dois meses, e essa casa não fala nada. Mas eu acredito, e conto com a sensibilidade da secretária, onde ela falou que nós podemos conversar sim, que a prefeitura tem mecanismo de fazer contratos de um ano, de seis meses, achar um lugar devido para voltar ao atendimento dos usuários do bairro Interlagos. Toda vez que eu vou na igreja de São Vicente de Paulo, é três, quatro pessoas que me abordam e falam da dificuldade de levar pais, levar pessoas para ser atendido no Porto Velho. Eu, vereador César Tarzan, com 39 anos, é fácil pegar o carro, parar lá no posto. Nós temos que tentar ver a situação do outro, a dificuldade do outro, que é largar um bairro, o bairro Interlagos é um bairro antigo, um bairro que tem muitos moradores idosos, muitos moradores idosos e muitas pessoas que vão semanalmente no posto. Então, mais uma vez aqui, eu até peço desculpa de ter saído um pouco do nervo, mas é o que nós não podemos aceitar, com ela abaixo. Nós, seres humanos, nós, vereadores, erramos e temos que estar sujeitos a críticas. Se eu não tivesse aqui feito a denúncia que já tinha mais de um mês de ordem de serviço, não tinha começado a obra até hoje, colocou a placa lá depois de um mês, com data anterior, isso é crítica construtiva. A construção do posto lá, quem vai ganhar com ele é o prefeito. mas tem que acordar e aceitar críticas. Isso faz parte do parlamento, estou disposto a bater o diálogo aqui, o bom debate com qualquer vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.